Li sobre ele nos jornais, em que ele falava quer sobre o seu treino para o Iron Man, quer sobre essa possibilidade que esse treino lhe dava para poder também fazer o seu trabalho de evangelização junto dos outros corredores e poder também falar de Deus, que é a sua principal função enquanto padre. O trabalho de padre que ele faz aqui acaba por ser uma coisa pessoal com cada um, às vezes durante a corrida, ou uma pessoa, eu lembro que estava aqui um amigo meu que diz, ah, tenho um filho que não foi batizado, eu gostava de batizar, e o Ismael entra e combina o batizado, mas não vem para aqui com o objetivo de, não, acho que faz isso de uma forma muito natural, até quando o ouvimos falar, ainda hoje estávamos a trocar ideias sobre o que é que pode ser a homilia de hoje, mas sempre de uma forma muito tranquila, muito natural, muito humana, que eu acho que é o que o caracteriza. Ele tem uma prova agendada, era o que nos aconhecia, ligam-lhe o Olhos Mel, um funeral, e ele nunca consegue dizer que não, já não vamos à prova, aconteceu várias vezes isso, já não íamos à prova porque ele tinha a vida dele, não é a profissão dele de padre, e ele era incapaz também, em primeiro lugar, de dar a vida de padre, não é o que ele diz, o desporto é um complemento, é um hobby, é um refúgio dele, a corrida, tanto que ele agora descobriu-se muito na corrida, ele quase já não passa um dia sem correr, não é? Uns pedem-me para casar, às vezes nem consigo ter lugar na agenda, outros pedem-me para lhe batizar os filhos, outros às vezes, tristemente, pedem-me para os acompanhar que morreu o pai ou que morreu a mãe, e pronto, ou seja, do desporto tem-me trazido trabalho, as pessoas vêm ter comigo, não é? Vêm ter comigo, para além de verem comigo também à missa, isso é normal, é mais normal, não é? Portanto, o desporto dá-me prazer e dá-me trabalho também neste sentido, como padre, não é? E acho que realmente ele não consegue viver sem o desporto, porque ele já passou por vários, não é? Acho que a mais caricada foi o Rebi, porque ele deixou devido às razões que eram, não eram razões, as negras, não é? Que ele aparecia, e até brincava que eu às vezes, oh, mas tu não podes dizer isso, não as senhoras... Ele dizia, começava sempre a missa, quando ia com o olho negro, lá com o olho negro, lá com a bolinense, como nós costumamos dizer, as beatas não se preocupem que o senhor padre, o seu padre, não doa, foi mesmo do Rebi, estava tudo bem. Portanto, eu fui ver um jogo do Rebi e não fui ver mais. Dei por mim, lá no meio do campo, fui expulsa, porque vi toda a gente em cima do Mano, o Mano a gritar e eu fui para lá. E depois, afinal, não, afinal, foi ele que abriu o sobre olho e um colega. E nesse dia, eu jurei que nunca mais ia ver um jogo do Rebi e não fui, porque disseram-me que eu não pertencia ao campo e tinha que sair.